Meu nome é Filipe, sou policial unitado do 12º Batalhão, recentemente fui trabalhando na reserva de armamento e agora vou fazer a própria prática do curso de armelhos da Escola de Formação de Armelhos do Brasil, conduzido por Sous Salles. Pronto, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, agradecer aqui o meu irmão Filipe, inclusive uma das pessoas que eu falo diretamente para o meu desenvolvimento de segurança, ele aqui tem demonstrado um grande interesse e conhecimento, isso é bom demais, parabéns a vossa glória, por ter mais um guerreiro que está investindo em cima do próprio conhecimento para trabalhar com segurança, para que não possa haver nenhum tipo de acidente ou incidente com as armas do nosso pessoal. Bom, e aconselho a todos que procurem fazer o curso, o que você diz antes de passar a prova, que a prova é rápida? Excelente curso, todos os armários da município era para vir aqui e absorver o conhecimento do Sous Salles que está mais na frente dessa escola, e esse conhecimento que ele tem há mais de 40 anos, então ele tem muito a oferecer para a polícia. Bom, quer dizer que você acha que você é um pouquinho? Muito? Muito! Mas, irmão, o que é que tem o campo do revolto 38? O campo? O campo do revolto 38? 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 Nós temos o gatilho, temos o campo. Então, pronto! Vindo pra cá. Deixa eu mostrar. A nossa beija está recheada de beijas. Então, nós temos, Quatro tipos de cão Um cão de um roce Um cão de um talos Um cão de um cimite E um cão de um talos sete tiros A gente na realidade Envolvou durante o curso A função, o funcionário e o nome da peça A função e o funcionário da peça O meu curso lembra o nome dessa peça? Perpulsor Perpulsor Dessa daqui Perpulsor do cão Pronto, show de bola Me dê aqui a manga Guia Da Emelo Pronto Você sabe qual a função da peça? Fixar o cão E o que mais? Trava O dedal ser dado Do Do guia em mola A mola é peda do ferro Show de bola Me dê a placa de prisão Do perpulsor Percutor Placa de prisão Do perpulsor Nós temos todas aqui em cima Nós temos três Placa de prisão Temos duas em pé Temos duas em pé Temos duas em mãos Temos duas em mãos Temos duas em mãos Nós temos duas em mãos Nós temos a placa de prisão Da 838 E uma da Emelo Semelhante demais Às peças Isso aqui é que nada Dada a situação Do aluno A aprender A conhecer A peça Para que o curso Possa ter valor Na vida próxima A dele Meu irmão Me dê agora O tirante O tirante Pronto Pode ser esse aí Aqui nós temos Aqui nós temos um formulo Bagoque Nós temos o tirante Onde fica a armadilha Desse tirante Bagoque é esse Pronto A armadilha E a unifica aqui A trava de segurança Ela está colocando o gatinho Como se chama essa parte Do meio do gatinho Percando o gatinho Show de bola Me dê A trava De segurança Da 838 Ela é um pouco difícil Para quem não Fica atento A A última hora Pronto Senhores Nós temos a trava De segurança Das pistolas Que na realidade Há uma confusão Na hora Da montagem E desmontagem Abra a mão aí Por favor E é nessa hora Que a gente sabe Se o aluno Absolveu A situação Do curso Pronto Então nós temos Trava de segurança Da embele Esquerda Trava de segurança Da embele Esquerda Trava de segurança Da taus Lá do direito E trava de segurança Da taus 838 Esquerda Esquerda É aqui Onde nesse momento A gente vê O diferencial Do conhecimento É isso que a gente Passa para os alunos Meu irmão Parabéns Tá bom? Muito obrigado Você na realidade Com mim Tem um elogio Do seu trabalho O seu disciplino No curso E eu espero Que na realidade A gente possa convencer Aos guerreiros A vir procurar Para ter conhecimento Faça aí um convite Com o tirinho Pessoal Para o pessoal Para fechar Todos os armeiros Que venham Pegar esse conhecimento Com o sul Porque vale a pena Eu estive aqui Durante 5 dias Se você puder Fazer esse curso Você vai absorver Esse conhecimento Vai ajudar Nossos companheiros Vai contribuir Para o nosso batalhão Um abraço a todos Meu amigo Parabéns Boa sorte Obrigado